Você pediu? Eu tô aqui pra dar aquela dica legal pra você. Aquela dica que você pediu pra queda de cabelo. Nossa, você vê tantos e-mails pedindo, André, meu cabelo tá caindo, homens e mulheres, tá? Então pega a canetinha aí, pra você marcar essas receitinhas aqui, ó. Ó, esse primeiro é pra passar, que são uma combinação de extratos fluidos, tá? Que é excelente pra queda de cabelo, pra homens e mulheres, principalmente as mulheres. Quando entra na menopausa, tem uma queda de cabelo muito acentuada. E os homens também na andropausa, tá? Então podemos começar a usar os produtos quanto mais cedo melhor. Não deixa cair tudo não, tá? Pra depois fazer tratamento, que aí depois não tem jeito. Ó, você vai misturar 100 ml de extrato fluido de ginseng. Vou colocar aqui, ó. Ginseng, que é ótimo pra reativar o couro cabeludo. Alecrim, que é ótimo também, que é a erva da alegria. Mas pra queda de cabelo é excelente também pro coração. Extrato fluido de jaburandi, que tem shampoo de jaburandi, tem vários produtos. Só que aqui é o extrato concentrado. Só pra você ter uma ideia, o extrato, ele é feito a 100%. A tintura, muita gente também pergunta. Tintura e extrato, André, é a mesma coisa? Não, porque a tintura, tá? Ela é feita a 10%. O extrato é feito a 100%. É 10 vezes mais concentrado, tá? A venca, sabe aquela vencazinha aí? Tá? Isso aqui é o extrato. É ótimo também pra queda de cabelo, pra uso tópico. Só que ela é concentrada, né? Bem forte mesmo. Erva cidreira, o pessoal pensa que é só calmante. Não. Ela no couro cabeludo, reativa para ajudar a nascer cabelo. É excelente. Capim cidreira, extrato fluido, 100%. E arueira, tá? Tira aquelas coceirinhas do couro cabeludo, tá? Ajuda a nascer cabelo também, 100ml. Como você vai usar isso aqui? Você vai embeber um algodão, tá? Dessa solução aqui, ó. Não precisa colocar na geladeira, que não estraga. Com algodãozinho, você vai passar no couro cabeludo toda noite, tá? E não lava depois, tá? Deixa aí. Vai dormir com isso aqui. Pode até você passar mais cedo. Não vai passar e vai dormir, não. Deixa secar primeiro, pra depois sair e dormir. Lava também seus cabelos com esse shampoo, que ele é a base de aloe vera e calêndula. Que é excelente também pra ajudar a nascer cabelo. Esse sprayozinho aqui, de aloe vera capilar, você vai usar no couro cabeludo de manhã, tá? Todo dia de manhã. Todo esse tratamento, gente, você precisa fazer aí durante um período. Tem pessoas, tá? Que o efeito é mais rápido. Tem umas pessoas que demoram mais um pouco. Mas garanto pra vocês que o resultado é surpreendente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até a nossa próxima dica.